Oi, gente! Deixa eu mostrar pra vocês a minha coleção Versos e Flores. Aqui eu tenho os blocos que foram ensinados lá no curso Loucas por Blocos 2, né? Então, são todos na mesma arte, combinando. Aí, ontem, eu criei o kit digital Versos e Flores com as estampas usadas nos blocos. E eu montei essas sacolinhas e a caixinha. Eu também fiz o cartãozinho com envelope. Deixa eu abrir pra vocês verem. É super fofo, que é legal pra ir complementando, né? Então, você pode, por exemplo, entregar um kit de bloco e colocar um cartãozinho junto com a mensagem. O legal do kit é isso, né? Os blocos são exclusivos lá do curso. Então, a gente não vende essa arte separada à bolsa, né? Mas nós temos o kit digital e o cartão lá no site cadastrado. Aí, eu pensei, o que está faltando pra complementar a minha coleção? E faz muito tempo que eu não crio um porta-lápis. Então, eu falei, vai ser isso mesmo que eu vou fazer hoje. Pra montar meu porta-lápis, eu já separei aqui a arte. E eu vou cortar com a faquinha retângulos Dani comprido a minha base. Aqui, eu vou cortar as flores e as folhas. Eu tô usando a flor Amore e a folha é da Camélia. Essa é a mesma flor que eu usei no kit digital, na página de enfeites. Eu cortei aqui com a faquinha suporte pra lápis, um pedaço da estampa listrada. Que acompanha na arte. Aqui, eu usei a individual. E eu vou fazer um sanduíche com um pedaço de papel branco que eu cortei. Pra ela ficar bem reforçada. Eu achei aqui, mais ou menos, o meio. Só pra eu colar o meu suporte. Fita dupla face. Pra minha flor ficar bem bonitona, eu vou bolear atrás, assim. Dá uma leve apertadinha no meio. E aqui na menor, a mesma coisa. Dá uma leve apertadinha no meio. Um pinguinho de cola quente. Coloquei um EVAzinho, né, aqui atrás. Vou dar um pinguinho de cola quente. E centralizar com a flor maior, intercalando as pétalas. Pra fazer a base da minha ponteira, eu coloquei, cortei uma flor juliana com EVA branco. EVA na flor pra fazer um relevo. Eu centralizo aqui na minha flor. Olha, dá certinho o tamanho da flor. A base da juliana. E ela forma um fundo, assim, que fica muito bonito. Já vou colar aqui no lápis. E a folhinha, eu vou encaixar aqui entre as pétalas, ó. Vai ser uma aqui. E uma menorzinha. O centro da flor vai ser um botão de MDF branco. Aqui, eu vou levantar um pouquinho a flor pra dar um detalhe. Pra acrescentar um detalhe, eu fiz um laço de juta com renda branca. A juta e a renda combina muito com essa arte. Uma complementa a outra, né? Um coraçãozinho de MDF. E o meu lápis tá pronto. Eu vou colocar aqui, ó, no meu porta-lápis, no suporte. Olha isso, gente. Nas entrelinhas da vida, Deus escreve esperança. Olha que lindo. É, cada folha rende em dois porta-lápis. Então, tira duas bases, duas flores. E fica lindo, lindo, lindo. E essa arte, ela é uma ótima opção pra quem precisa de uma lembrança que seja rápido de fazer. Então, com o retângulo eu faço a base, já corto o suporte. Fica super prática. E é legal pra dar em algum encontro de igreja, alguma coisa. Fica bem bonito, né? E também, dá pra montar o kit. O porta-lápis com o bloco. Dá pra colocar o porta-lápis e o bloco maior também. Ou então, um bloquinho Merci. Merci não, um bloquinho Slim. Junto com o porta-lápis. Fica super legal, né?